Aô meus amigos companheiros, vocês estão tudo bonzinho gente? Chegando para mais uma receita hein? Muito prazer, eu sou o Cid, seja bem-vindo ao nosso canal Kiosk do Cid, que hoje nós está diferente. Nós não saímos fora daqui do nosso contexto, nós está hoje no quintal do Kiosk do Cid. Hoje o trem é diferenciado hein? E hoje a receita vai ser uma costelinha com manga e arroz. Você já viu? Não? Só vai ver só no nosso canal. Então para você que não é inscrito ainda, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, já larga aquele joinha que vai ajudar demais e vamos para a receita de hoje que o trem é diferenciado. E olha o nosso fogão de hoje, está nessa maletinha aí, não arreda o pé não. E já vamos começar porque essa receita é cabeceira. Uma receitinha, agora que já chegou a época de estar meio friozinho. Quem que não gosta de cozinhar nessa época de inverno hein? Você gosta? Coloca nos comentários para nós saber ué. Então já vamos para a receita, não vamos perder tempo não, vem com nós. E para começar já vamos acender o nosso fogãozinho. Pensa no fogãozinho cabeceira, simplesinho, você pode levar onde você quiser. E já vamos começar porque eu vou falar para vocês, vocês vão ver como que é facinho. Já vamos começar com o que? Uma colher de banha. Vou colocar a nossa banha. Já vamos colocar a nossa costelinha, mas olha que costelinha bonita gente. Aqui tem um quilo e meio de costelinha. Já vamos jogar aqui no nosso disco. Não temperei ainda, vou temperar tudo agora. Tempero simples, simples de tudo. Olha o temperinho que eu vou estar usando. Tempero da nossa amiga Fá. Pensa no tempero, esse tempero aqui eu não abro mão não gente. Pensa no temperinho cabeceira. Se você quiser adquirir um temperinho desse aqui ó. Vai lá no link da descrição, eu vou falar para vocês hein. É diferenciado, ela vai entregar no conforto só claro. Pode ficar tranquilo viu. Já começou o fritamento aqui hein. E para trazer um grande sabor, um grande diferenciado, uma harmonização diferente. Olha o que eu vou estar usando. Um vinho branco seco lá do nosso companheiro alemão. Para trazer aquela harmonização. Além de ter as melhores cachaças. Melhores vinhos e as melhores cachaças artesanais. Olha isso aqui gente. Olha. Que aroma. Meu Deus do céu. E por falar em cachaça. Ah não. Eu vou ter que dar o brilho. Eu não dei o brilho velho. Olha que barrilzinho bonitinho gente. 5 litros. Você pode, você tem prazer de você envelhecer a sua cachaça dentro da sua casa. Ah isso é prazeroso demais. Só lá com o nosso companheiro alemão viu. Você está doido. Vamos deixar o nosso trem aqui. Dar uma fritadinha. E eu vou dar o brilho. Como que eu vou dar o brilho? E vamos dar o brilho. Alô. Olha isso aqui. Isso aqui é bom demais mano. Você está doido. Olha que trem diferenciado. Essa aqui é pra dar o brilho. E eu envelhecendo a minha própria cachaça. Gente. Que delícia de cachaça. Ah não. Eita doido. Eita doido. Eita doido. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal